Fósseis argumentos, esqueléticas grafias, autofágica página, inescrita, devoluta, Lepra da língua simulando sêmele, mão do caos, olho de treva, um corvo azul e rompe no poema. Extinção de estrela ou mudez do mar, falange deslabiada contradição entre memória e mundo. Fossem falcões de simetria, mas apenas figuras espiraladas. Palavras desventradas da cadela, sons fecais em hinos de desmemória, pois toda história humana é um volume fechado, de cíclica desleitura. Um corvo azul e rompe no poema. Essa a letra fosca, a peripécia, o motejo expandido em espelhismo de lacraias. Sou o espectro de mim. No extravio das hipóteses, expansão de territórios, fermentando fêmores. Ruínas de um vocabulário. Escura caligrafia, rasurando crânios. Desfoliante na curva do vento, onde o leão do labirinto recifra-se em ecos. Sou a limária de mim. A mente como um focinho, escavando raízes no aterro da memória. Palavras são despojos. O sentido fraturado de tudo. Cegueira inventando cores. Precárias percepções do caos em si mesmado. Nenhuma música aqui. Sou descosturado de mim. Flagelar os chifres do céu, catarata capricórnio, esfumada em carbono. Destrinchar o mapa celeste, com cálculos e equações, até o nada absoluto. Num ponto qualquer do planeta, órgãos retirados de corpos sem autópsia.